O que que nós temos aí, Alê? Tem que pagar a quadra, gente. Não é só vinho, não. E anual. Anual e anal. Aí, ó, tá vendo? Esse é o cidadão decente, petista, que paga em dinheiro. Opa, opa, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Olha a free boy aí chegando, gente. 1-0!